os cinco modelos de suzuki que apaixonaram o brasil aqui agora no seu moto diário suzuki intruder uma moto que apaixonou o povo brasileiro com cinco motocicletas na categoria custom que fizeram muito sucesso no brasil e tiveram início na década de 90 hoje falaremos aqui pessoal das intruder 125 250 800 cilindradas 1400 e 1500 cilindradas mas antes de partir para o vídeo em si pessoal pediu vocês se você quer suportar o canal falar e se torne um membro do moto diário você vai acessar conteúdo exclusivo semanal dos bastidores dos bastidores das viagens vai lá se inscreve beleza te aguardo a família intruder pessoal começou a ser produzida no japão primeiramente no ano de 1985 chegando no brasil na década de 90 exatamente no ano de 1990 e no japão a intruder ela foi descontinuado no ano de 2005 para dar entrada né a linha da suzuki bulevar obviamente a motocicleta foi descontinuado no território brasileiro também para grande infelicidade da nação custo da força custo da galera que vibra com essas motocicletas que hoje nos dão voz vez que faz você seguir o canal e se apaixonar por este universo custo que entraremos a partir de agora já vamos entrar pesado nesse meio de campo com a suzuki intruder vl 1500 cilindrada uma moto de grande porte maravilhosa que chegou para estrondar o universo nacional e já caiu no gosto brasileiro se caracterizando como uma das maiores motos custo da época a motocicleta chegou no mercado brasileiro no ano de 1988 é você provavelmente não se lembra mas eu me lembro muito bem né foi logo depois da copa do mundo que o brasil foi campeão em 94 98 chega essa suzuki intruder vl 1500 para apaixonar o povo brasileiro a moto contava então com um motor de 4 tempos de dois cilindros em ver refrigeração a ar e mil quatrocentos e sessenta e dois centímetros cúbicos atrelados a um câmbio de cinco velocidades e transmissão final não por correia não por corrente mas por eixo cardam inovando e com a presença do eixo cardam que caiu no gosto do brasileiro a suzuki vl 1500 contava com visual bastante clássico para lama dianteiro proeminente detalhes cromados por todos os lados bengalas conjunto óptico frontal dupla saída de escape peças externas do motor dentre outros com bancos bastante largos apoios de pés amplos manoplas avantajadas e um guidão elevado a moto se despontou no universo nacional das motos custo não era uma motocicleta barata não naquela época ela foi oferecida em 1998 na casa e dos 30 a 40 mil reais zero quilômetro na época que os reais valiam muito mais do que essa porcaria de israel nosso hoje não falar a verdade de cima para baixo na segunda posição nós temos a suzuki intruder vl mil e quatrocentas cilindradas trata-se de uma moto considerada uma das custos mais clássicas da marca japonesa já oferecida no brasil ela chegou aqui em 1993 chegou antes da 1500 né e se sobressaia o seu estilo mais shopper zona era uma shopper de primeira qualidade que já vinha shopper de fábrica né sendo mais alta com guidão mais elevado que uma custo convencional naquela época a motocicleta também chamava atenção pelo visual bem resolvido com detalhes interessantes e também o nível de acabamento que até hoje é apreciado por entusiastas desse tipo de motocicleta o modelo contava com motor de dois cilindros em v com ângulo de inclinação de 45 graus também refrigerado a ar e com um volume de motor de 1360 centímetros cúbicos capaz de entregar a moto em 67 cavalos de potência e 10.5 quilogramas força de torque é um monstro né essas motos estão rodando até hoje nós podemos encontrá-las aí inclusive com isso várias pessoas que rodam nessa intruda 1400 e realmente a moto é um monstro é um tapa na cara de quem está assistindo ela passar não são mortos de plástico são mortos de ferro é uma moto que tem um campo de cinco velocidades transmissão final por eixo de cardan um tanque de combustível com capacidade para 13 litros que entrega aí uma certa autonomia no caso de viagens de longa distância suzuki intruder 800 cilindrados uma máquina uma bomba foi anunciada lá fora no ano de 1992 e trazida para o o brasil no ano de 1993 uma moto de ferro literal tem vários amigos que tem essa moto dentre eles o rafa gambim do canal moto irmandade que tem aí turbulenta uma moto maravilhosa foi toda recondicionada mas vamos falar um pouquinho da motocicleta é uma moto aí que traz também um motor em v dois cilindros com ângulo de 45 graus motor é um pouco menor que das outras duas citadas anteriormente mas o seu visual principal é de uma moto muito maior do que o seu motor aparece como uma moto relativamente leve com pouca carenagem é um motor que dá uma propulsão muito boa para moto explosiva de ferro uma moto maravilhosa para o cenário das customs nacional que sobrevive até hoje na mão de pessoas afortunadas que podem ter essa motocicleta a moto traz um motor de 805 centímetros cúbicos alimentado e por carburação dupla do tipo micumi são 55 cavalos de potência que geram aí para moto 6.5 kg força de torque um câmbio de cinco velocidades transmissão final por eixo cardan a moto se destaca por um excelente desempenho especialmente naquelas situações onde se exige muito torque da motocicleta então a moto que você pode fazer ultrapassagens rapidamente com segurança do jeito que uma boa moto custom tem que ser as intrudas 800 infelizmente foram descontinuados no mercado brasileiro no ano de 2003 yes, sorry continuando a saga dessa família maravilhosa de moto da suzuki, a intruder não poderíamos deixar de ter uma moto que significou muito no mercado nacional que era uma custom pocket não canso de falar isso aqui no canal é uma denominação americana para falar das motos custom que praticamente cabem no bolso, não é verdade? tanto na questão financeira quanto na questão de tamanho, torque, versatilidade, beleza enfeitaram as ruas do Brasil, bateram de frente com Honda, com Yamaha trazer uma moto de 250 cilindradas acima de qualquer suspeito e eu sou suspeito por falar dessa moto porque foi a primeira moto que eu pilotei na minha vida eu tirei minha carteira de habilitação no ano de 1999 e as minhas aulas de autoescola, que naquela época não era pista, né? a gente fazia na rua, seguindo um carro foram numa moto custom que me deu a sensação de uma moto custom foi a primeira experiência, depois eu vou até gravar um vídeo e falar só sobre isso uma moto custom que foi uma Intruder 250 naquela época depois eu falo sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo mas prometo que falarei sobre isso então, Intruder Suzuki Intruder 250 cilindradas a princesinha dos olhos das custom nacionais essa moto veio um pouco atrasada para o Brasil mas nem por isso deixou de representar nem por isso deixou de ter a sua representatividade aqui nas terras Tupiniquins ela foi vendida lá fora no ano de 1982 a 1996 e foi trazida para o Brasil no momento em que foi descontinuada lá fora no ano de 1997 pelo grupo J Toledo que detinha o comércio dessa motocicleta aqui no Brasil e foi comercializada então até o ano de 2001 quando foi infelizmente descontinuada da linha de produção da Suzuki no território nacional então pessoal, o visual da Intruder 250 como um todo ela era inspirada nas motos da década de 80 vinha nas pinturas nas cores preta e vermelha para abalar o universo custom brasileiro o restante da motocicleta era predominantemente cromado incluindo até mesmo para-lama, farol, painel de instrumentos, rabeta, alça da garupa, motor e ponteira de escape entretanto esse design era considerado ultrapassado na época era justamente o principal calcanhar de Aquiles da Suzuki e a motocicleta, acredite ou não ela sofria por ter formas bastante antiquadas para a época considerada antiquadas para a época mesmo tendo a proposta de ser uma custom apelando para o lado mais clássico da coisa a moto começou então a perder o gosto das pessoas porque achavam a moto muito feia, muito esquisita e até hoje existem pessoas que acham as Intruders 150 desculpa, as Intruders 250 e 125 motos muito feias America First a Intruder 250 trazia então um motor monocilíndrico com 249 centímetros cúbicos propulsor de 4 tempos refrigerado a ar e entregava aí 22 cavalos de potência a 8.000 RPM e 1.9 quilogramas força de torque a 5.500 RPM atrelado a um câmbio de 5 velocidades e transmissão final por corrente mas eu me lembro muito bem, era uma moto muito confortável com uma pegada low rider te dava a sensação de uma custom verdadeira de uma custom de pocket quase na época de ser descontinuado no ano de 2001 essa moto podia ser comprada no Brasil por menos de 7 mil reais zero quilômetro é, infelizmente perdemos o mercado custom perdemos as motocicletas zero quilômetro mas somos guerreiros o suficiente para manter esse espírito vivo para manter essa força custom atuante e com certeza cuidaremos das nossas motocicletas até o dia em que não estivermos mais aqui para fazê-lo mas outros farão e por último pessoal a moto que eu considero, moto diário considero a princesinha das motos custom a Intruder 125 cilindradas princesinha porque é sim uma custom de muita categoria que vem rasgando as décadas e participando desse universo custom nacional tão carente de motocicletas e ela se caracteriza assim como uma princesa nas estradas, na cidade com a sua baixa cilindrada mas com a sua elegância maravilhosa que encanta corações e até hoje tem uma legião de fãs que comercializam essa moto tem essa moto como primeira moto e se sentem verdadeiramente apaixonados pelo veículo talvez antes de assistir esse vídeo você nem saberia ou nem sabia e obviamente muitos não sabiam na existência das Intruders 1400, 1500 e até mesmo 800 cilindrados mas com certeza absoluta você já viu rodando nas ruas brasileiras a Intruder 125 amplamente utilizado pelo sistema brasileiro de correios é uma moto dura, resistente, sagaz que vem prestando um serviço maravilhoso para o Brasil desde então entregando muito mais coisa do que motos que estão por aí hoje que não entregam porcaria nenhuma e que ocupam o lugar de destaque no Brasil é uma verdadeira vergonha que nós não tenhamos um respeito por essa motinha que está aí há muitos e muitos anos a motocicleta se diferencia logo de início pela suspensão dianteira de curso longo, paralama dianteira retrovisores, rabeta e ponteira de escapos totalmente cromados bancos mais largos, amplos, confortáveis na traseira um bagageiro também cromado oferecia ao usuário da motocicleta a possibilidade de transportar até mesmo pequenos objetos a Intruder 125 combinava a agilidade de uma motocicleta street e o conforto de uma motocicleta custom de alto cilindrado mesmo guardando em si o motor de 125 motor esse que tinha 124 cm³ de volume capaz de entregar 0.8 kgf de torque a 8.500 rpm o conjunto inclui no sistema de lubrificação de cárter úmido sistema de ignição eletrônico sistema de partida elétrica transmissão de 5 marchas com embreagem multidisco banhada a óleo e motor tocado aí por uma corrente uma motocicleta extremamente leve ágil e versátil pesando aí apenas 107 kg de peso seco a moto entregou aí muito conforto agilidade não entregava potência obviamente mas satisfação de se pilotar uma motocicleta diferente no Brasil então é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo informativo moto diário hoje eu contei para vocês a história dessa família maravilhosa da intruder suzuki em 5 diferentes motos aí que abalaram o mercado brasileiro se você gostou do vídeo e não está inscrito ainda se inscreve no canal se você recebeu pelo algoritmo do youtube se inscreve imediatamente para não perder os próximos vídeos você que já é inscrito passa esse vídeo para frente divulga nas suas redes sociais whatsapp instagram facebook faz esse vídeo rodar beleza galera se você quer ser membro do canal se inscreve se torna membro acesse conteúdo semanal exclusivo somente para membros tranquilo muito obrigado pela audiência e daqui a pouco eu volto valeu e aí e aí e aí